Música Que me rodeia Emprenda toda inveja em meu caminho Tu tem poder pra reprender todos os males Que muitas vezes vem para nos atingir Faz o poder da tua santa palavra Faz a doença do nosso corpo sumir Música Tu és um Deus que for o mundo e surdo Abriu as águas para o povo passar Também fizeste brotar água da rocha Durante a noite tem que o céu cair e mandar Fizesse tantas maravilhas no passado Ter no presente continua a fazer Preciso agora do milagre em minha vida Pra que eu tenha alegria em meu viver Repreenda Senhor meu sofrimento Repreenda essa dor dentro de mim Repreenda todo mal que me rodeia Repreenda toda inveja em meu caminho Tu tem poder pra reprender todos os males Que muitas vezes vem para nos atingir Mas o poder da tua santa palavra Faz a doença do nosso corpo sumir Olá meus queridos irmãos A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês Hoje nesse dia maravilhoso São 13 horas e 9 minutos 13 horas e 9 minutos Hoje nós estamos no último dia da campanha Em favor da família A campanha intitulada Minha família não pode fracassar Daqui a pouco estarei pregando a palavra de Deus E orando por você Também orando pela sua família Então você vai aí compartilhando aí esta live Vai compartilhando com amigos, parentes, vizinhos Que precisam de ouvir a mensagem E precisa também de oração em favor da sua família Do seu lar, da sua casa Portanto vai aí compartilhando e convidando também Essas pessoas para poder fazer conosco esta campanha E quero informar a todos, irmãos, já desde já Que sábado que vem, no horário das 17 horas Nós estaremos iniciando aqui a campanha De preparação para a vinda do nosso Senhor Jesus Então todos estão convidados Para iniciar esta campanha conosco E quero eu fazer esta campanha de uma forma diferente Quero eu fazer esta campanha de uma maneira diferenciada Quero fazer com mais conteúdos É oração, mais pentecostalismo Para que os meus irmãos Para que minhas irmãs possam ver e sentir a presença de Deus Através desta live E hoje é domingo Hoje é domingo, logo mais às 19 horas Eu estarei ali no Parque Industrial João Braz Pregando a Palavra de Deus e orando em favor de todos ali Na nossa igreja IPAD Onde eu estarei em nome de Jesus Pregando e orando por todos Você que está me ouvindo é meu cordial convidado Para comparecer e receber a vitória de Deus Para você e sua família Hoje lá é a campanha O Grande Livramento de Deus Então vai, você que precisa de livramento de Deus Para a sua vida, para a sua família Compareça Rua Marajoara, quadra 74 Lote 1A Ali no Parque Industrial João Braz Perto ali mesmo do Goiânia Viva Perto também do bairro Goiá Vai ali receber a vitória de Deus Com certeza Deus tem bênção Para entregar a cada um Que ali comparecer E nós vamos prosseguir aqui Eu vou rodar mais um hino de louvor a Deus aqui Enquanto meus queridos irmãos Vai chegando para conosco participar Dessa campanha maravilhosa Que hoje é o termo E com certeza Deus estará fazendo uma obra maravilhosa Viu? Vamos ouvir mais uma alabância De louvor ao Senhor nosso Deus Uma hora e doze minutos Treze e doze Senhor Quando me sinto sozinha Mesmo que muitas pessoas Ao meu lado eu tenha Eu sei É Tua presença que me falta Então eu grito em voz alta Vem ao meu lado estar Eu não quero o Senhor Eu não posso o Senhor Viver sem Ti E sem Teu amor Teu amparo não me pode faltar Porque sem Ele eu não posso caminhar Fica comigo Anda comigo Por onde eu andar Teu amparo não me pode faltar Porque sem Ele eu não posso caminhar Fica comigo Anda comigo Por onde eu andar Eu não posso caminhar Mas vem em ondas enormes E eu sinto que estou a naufragar Pois não consigo da tormenta sair Então vejo É Tua presença que me falta Só quero gritar em voz alta Vem o meu barco Vem o meu barco guiar Não me deixes naufragar Não me abandones em alto mar Eu só quero no porto Da pátria amada ancorar Teu amparo não me pode faltar Porque sem Ele eu não posso caminhar Fica comigo Anda comigo Por onde eu andar Teu amparo não me pode faltar Porque sem Ele eu não posso caminhar Fica comigo Anda comigo Por onde eu andar Por onde eu andar E me sinto sozinha Mesmo que muitas pessoas Ao meu lado Muito bem queridos irmãos Vamos prosseguindo aqui nessa transmissão Eu estava aqui Dando uma geral aqui Mas conseguimos Vamos continuando Então portanto hoje nós estamos No sétimo e último dia Da campanha Intitulada Minha família não pode fracassar E você que está Meu querido irmão Minha querida irmã Conectado conosco Compartilhe Comente E divulgue para os seus parceiros Para os seus amigos Para as suas amigas Para que eles possam receber Abenço conosco Daqui a pouco estarei Pregando a palavra de Deus Orando em favor de todos Orando em favor da família também Então você Está convidado A seguir esta live comigo E daqui a pouco estaremos Orando por você E Deus abençoando a sua família Música Música São 13 horas e 17 minutos Mãe Vanessa Santos Paz do Senhor Música Zenil de de Souza Paz do Senhor também Música Música E a mensagem que nós temos hoje Para pregar acerca da palavra de Deus É sobre a casa construída na rocha Então você aí Que é uma pessoa que está servindo a Deus E também que não está servindo a Deus Ouve esta mensagem Que daqui a pouco estarei pregando a todos vocês Com certeza Deus estará falando com cada um de vocês Música Quando o crente ora Abala teu cérebro A oração do crente Obe a mão de Deus Música Quando o crente ora Abala teu cérebro A oração do crente Obe a mão de Deus Você vive reclamando Minha cruz está pesando É grande a tripulação Se em vez de reclamar Você jejum a orar Deus dará libertação Pois muito bem Pois muito bem queridos irmãos Peguem a sua Bíblia E vamos lê-la No Evangelho de Lucas Capítulo de número 6 E o verso 46 Abre a sua Bíblia Para nós podermos meditar Evangelho de Lucas Capítulo 6 Versículo 46 A casa construída sobre a rocha É a mensagem Que queremos estar falando Hoje aqui nessa transmissão No último dia dessa campanha Em favor da família A oração do crente A oração do crente Obe a mão de Deus Quando o crente ora A bala teu cérebro A oração do crente Obe a mão de Deus Pois muito bem meus queridos irmãos Abremos a nossa Bíblia Vocês que já abriram Vamos ler aqui Evangelho de Lucas Capítulo 6 Verso 46 Da palavra de Deus Que diz da seguinte forma Você que abriu ele Acompanhe comigo Diz assim E por que me chamais Senhor, Senhor E não fazeis o que eu digo Qualquer que veia a mim E ouve as minhas palavras E as observa Eu vos mostrarei A quem é semelhante É semelhante ao homem Que edificou sua casa E cavou aí E abriu bem fundo As valas E pôs de alicerce sobre a rocha E vindo a enchente Bateu com força A corrente naquela casa E não pôde abalar Porque estava fundada Porque estava fundada Sobre a rocha Mas o que ouve minhas palavras E não as pratica É semelhante ao homem Que edificou a sua casa Sobre a terra Sem alicerces Na qual bateu com força A corrente E logo caiu E foi grande A queda daquela casa Graças a Deus Maravilhoso Deus Eterno Pai Fala Senhor Meu Deus Agora através Desta mensagem A qual Deus Acabamos de ler Meu Pai Em nome de Senhor Jesus Vem Deus Usar-me Na mensagem Para falar No coração Desse meu irmão No coração Dessa minha irmã De uma maneira Poderosa De uma maneira Maravilhosa Eu te peço Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Queridos irmãos E amadas irmãs Então vamos Para a mensagem Que acabamos de ler O Senhor Jesus Um certo dia Ele disse Falando para os seus Depois de estar Dando ali O ensinamento Ao seu discípulo E todo aquele povo Vendo ali E vivia Chamando o mestre Mestre Senhor Senhor Para um lado Senhor Para o outro E você sabe Que a gente Que ensina Peleja Vai indo A gente chega A uma parte De irritar-se E não é diferente De Jesus Porque Jesus era 100% O homem Diz a Bíblia Sagrada Mas ele também Era 100% Deus Ele como Deus Ele andou por cima Das águas Ele como Deus Ele ressuscitou mortos E também Como Deus Ele Veio Veio E anunciou O evangelho A toda criatura Da terra Na época Em que ele Estava no seu Ministério E como homem Ele teve sede Como homem Ele teve fome E como homem Ele se sentiu cansado Graças a Deus Então 100% Deus E 100% Homem Era o nosso Seu Jesus E a Bíblia diz Que um certo dia Ele estava ensinando Sobre a árvore E os seus frutos Então o povo Senhor 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 E ele disse E por que Me chama Senhor Senhor E não fazes O que eu vos digo Por que me chama De Senhor E não faz o que eu digo Senhor Ele dá ordem E a ordem Do Senhor É para ser acatada E obedecida É isso que não estava acontecendo Ali com aquele povo Eles não estavam Acatando A palavra Que o Senhor Estava ensinando Qual deveria Obedecê-lo Eles não estavam Acatando Não estavam Obedecendo Ao contrário Estava querendo Perseguir O mestre Estava se levantando Contra o mestre Estava preparando Trancheira Contra a vida Do mestre Aí ele vem dizer Qualquer que vem a mim E ouve as minhas palavras E as obedece Eu mostrarei A quem ele é semelhante Ele é semelhante A um homem Que ao edificar A sua casa Cavou bem fundo Os buracos Ali Das valas Das colunas E socou Bastante Compactou Bastante Ali o chão Aquele buraco Fez ali Umas vigas De concreto Fez ali É A O LCS Bem feito Bem construído Sobre aquela Terra firme Sobre aquela rocha E edificou Uma bela mansão Edificou Uma linda casa Uma belíssima casa A qual muitos Olhavam E o Cobiçava Ao ver a beleza A formosura Daquela casa Ao ver a aparência Maravilhosa Que tinha aquela casa E a bíblia diz Que depois veio Uma chuva forte Com uma grande Tempestade Um vento Muito forte E combateu Contra aquela casa Mas nada Atingiu Com aquela casa Porque ela estava Bem construída Sobre uma terra Firme E Aquela tempestade Não pôde Abalar Jesus estava Comparando Que o homem Que ouve A palavra De Deus E aguarda A obedece A pratica É semelhante A este homem Que construiu A sua casa Em uma terra Firme Uma rocha Construiu Meus Enices As colunas Fez uma casa Bem feita Para durar Mesmo Para resistir Qualquer tempestade Mas aquele Que não obedece A palavra Ele diz Que é semelhante Ao homem Que pegou A sua casa E a construiu Sobre uma terra Fofa Ou que seja Sobre uma areia Não fez O alicerce Bem feito Não compactou A terra Fez De qualquer forma E quando veio O vento E a tempestade Bateu contra aquela casa Ela caiu E foi grande A queda Daquela casa Isso quer dizer É a vida espiritual Do homem É a vida espiritual Da mulher A vida espiritual Do homem E da mulher De Deus Que edificou A sua casa Sobre a rocha Pode vir A tempestade Que for E bater Contra a sua casa Que com certeza Não cairá Não terá Nenhum dano É O crente Quando ele aceita Jesus Ele é comparado Com esta casa As lutas Que são A tempestade Vem sobre ele Vem lutas grandes Lutas difíceis Que muitas vezes Ele pensa Que não vai dar conta De suportar Que não vai dar conta De passar Que não vai dar conta De prosseguir Mas ele continua Firme Porque a sua casa Está construída Sob a rocha E depois de ter passado Aquela luta Ele só tem mais Que cantar O hino da vitória Porque a sua Estrutura física E espiritual Venceu Aquela luta Aquela tempestade E ele está pronto Para a próxima Mas aquele crente Que aceita Jesus Aquela pessoa Que aceita Jesus E não obedece A palavra de Deus Como a tem que obedecer Quando vem as lutas Da vida As dificuldades Da vida É Ele acaba Naufragando Ele acaba Caindo na fé E saindo Da presença De Deus Graças a Deus Então meus irmãos Essa mensagem Aqui está Deus Mostrando pra você Que a sua casa Para resistir As lutas Da vida Vai resistir As oferendas Da vida Precisa estar Construída Sobre a rocha Precisa estar Construída Sobre uma terra Firme Com uma estrutura Bem feita Os elicestes Bem feitos As colunas Bem feitas Ela tem que estar Bem construída Para poder resistir As tempestades As lutas Que virão Na vida De um homem De Deus Na vida De uma mulher De Deus Há muitas lutas Há muitos obstáculos Na vida Do homem De Deus Na vida Da mulher De Deus Só Dele Está servindo Ao Senhor Já se levanta As lutas As tempestades Contra a vida Dele Ou contra a vida Dela Ainda mais Quando ele Vai fazer A obra De Deus Pregar O evangelho Ganhar Almas Para o reino De Deus Anunciar O evangelho Então as lutas Se aumentam Mais Porque ele Agora além Ele está Servindo Ao Senhor Ele também Está levando Esta palavra Ao conhecimento De outras pessoas Que ainda não Conhecem a verdade Que ainda não Conhecem a palavra Que ainda Não conhecem A salvação Então o inimigo Ele vai se levantar Contra a vida Dessa pessoa Porque ele não Quer ver Nenhum homem Nenhum mulher Ser salvo Ele não quer ver Nenhum homem Nenhum mulher Ser feliz Ele não quer ver Nenhuma pessoa Estar com a sua vida No altar de Deus Estar servindo a Deus É como exige A palavra de Deus Até porque Quando o homem Serve a Deus Do jeito Que exige A palavra do Senhor A Bíblia revela Que ele já tem Morada garantida Por Jesus no céu E não é O inimigo não tem vontade Não quer de maneira nenhuma Que o homem Tenha o direito De morar no céu Porque ele era Morador do céu Ele era um anjo Que regia Os outros anjos Que louvavam a Deus Ele regia No coral de anjos E por desobediência A Deus Ele então Perdeu o seu lugar E ele se enfureceu De uma tal maneira Contra o homem Porque o homem Deus criou E deu-lhe a oportunidade De ao fim Dar esta vida Morar no céu Isto é O homem irá Ocupar o lugar Onde Satanás Perdeu E também carregou Com ele A terça parte Dos anjos O enganando Então ao meu irmão Obedecer esta palavra De Deus E começar a divulgar A outras pessoas Para que elas também Chegam ao conhecimento A palavra As lutas Irão se levantar As lutas irão Vir sobre a sua vida E ele precisa Estar com a sua vida Ele cessado Sobre a rocha Que é a palavra De Deus A sua casa espiritual Tem que estar construída Sobre a rocha Que é a palavra De Deus A sua casa espiritual Estando construída Sobre a rocha Que é a palavra De Deus Pode vir qualquer luta Pode vir qualquer tempestade E bater forte Contra você Bater forte Contra a sua casa Que nada Acontecerá Com a sua vida Nada acontecerá Na sua casa espiritual Mas é preciso Estar andando Conforme exige A palavra De Deus Hoje Nós estamos vendo Aqui a casa Construída Sobre a rocha Mudando agora De sentido Existe hoje Muitos lares Que estão sendo Destruídos Um dos motivos É porque eles Não têm A sua casa Servindo ao Senhor O que revela Livro de Josué Capítulo 24 Verso 15 Quando Josué Diz Escolhei-vos A quem quereis servir Se ao Deus Ao Deus Ao que os vossos pais Além do Jordão Serviram Os seus amorreiros Ao qual Vocês estão Na terra deles Hoje Mas eu Dizia Josué E a minha casa Serviremos ao Senhor Aí está o segredo De uma casa Ser abençoada Por Deus Aí está o segredo De uma casa Vencer as tempestades Os levantes Da vida As dificuldades Que vêm na vida Existe muita família Existe muitos casais Que os seus casamentos Estão sendo destruídos Os filhos Estão Andando dispersos Outros filhos Estão naquela contenda Não consegue compreender Um membro da família E vive naquela confusão Porque está faltando Que eles venham viver A palavra de Deus Eles estão precisando Construir a sua vida Construir a sua casa espiritual Na rocha Que é a palavra de Deus A partir do momento Que eles construírem A sua casa Na rocha Que é a palavra de Deus Pode levantar Qualquer tipo de tempestade Contra a sua casa Que a sua casa O seu lar Não será abalado Vivemos em uma época Hoje Meus queridos irmãos Em que o inimigo Das nossas almas Está trabalhando Terrivelmente Contra a família Olhando por fora Nós não podemos ver nada Mas quando nós chegamos No lar Quando nós chegamos Numa família E começamos ali A frequentar Aquela família A observar Aquele lar ali Nós vamos ver As grandes tribulações Que estão tendo Dentro daquele lar Que estão tendo Dentro daquela família É no meio da família É ali dentro Daquele lar ali Que existe Muitas pessoas Que estão sendo vítimas De obra do diabo Aquelas obras Que estão afetando O sentimento Das pessoas Que estão afetando O pensamento Das pessoas É aquela luta Que está constantemente Falando Na mente Daquela pessoa Que ela Não tem solução Para a causa dela Não existe saída Para ela Que a única saída Para ela É tirar a sua vida Com as suas próprias mãos Isso é o inimigo Trabalhando na vida Da pessoa Para levar a pessoa A uma situação Difícil Ou que seja Ao ponto de até mesmo Tirar a sua vida Com as suas próprias mãos Isto é obra Do inimigo A Bíblia diz Que Satanás Veio matar Roubar E destruir Mas o Senhor Jesus também Afirma Que ele veio Para desfazer As obras Do diabo Então meu querido irmão O seu lar Precisa Ser construído A sua vida espiritual A sua casa espiritual Precisa ser construída Na palavra Que é a rocha Precisa ser construída Em Jesus Cristo Que é a nossa rocha divinal A qual Se a nossa casa Estiver construída Sobre ele Venceremos Qualquer lutas Venceremos Qualquer disputa Venceremos Qualquer relevante Quantas pessoas Dentro dos seus lares Estão acamadas Em um leito Estão sofrendo Quantas pessoas Quantas tribulações Está acontecendo Dentro das casas Está acontecendo Dentro dos lares E as vezes Nós olhamos Aparentemente As pessoas Parecem estar bem A pessoa Parece estar feliz Sorrir Mas é aquele sorriso Para disfarçar É um sorriso Forçado É um sorriso Que a pessoa Sorri por fora Mas está toda Rebentada por dentro Está morta por dentro Angustiada por dentro A sua vida Na realidade A sua vida Está vivendo Uma vida De pesadelos Jesus veio Para desfazer Estas obras Jesus veio Para desfazer Estes males Mas você precisa Construir A sua casa Na rocha Você precisa Hoje Entregar a sua vida Para Jesus Cristo E deixar Ele trabalhar Na sua vida Deixar ele Trabalhar No seu lar Você Que está me vendo Agora Você que está Ouvindo esta mensagem De Deus Que está sendo Transmitida Para você Agora O Senhor Hoje Te convida O Senhor Hoje Te chama Para que você Venha Hoje mesmo Entregar a sua vida Para ele Para que ele Possa cuidar Da sua vida Cuidar da sua alma Perdoar os seus pecados Purificar as suas vestes espirituais E lhe dar o direito De vida eterna Amém? Graças a Deus Esta é a mensagem Que o Senhor Jesus Tem reservado Estava com ela Reservada Para você Nesse dia de hoje E agora Chegou o momento Meus queridos irmãos Em que nós iremos orar Pela família Chegou a hora Em que nós iremos orar Em seu favor Iremos orar Em favor Da sua vida Oramos Iremos orar Da sua família Portanto Vamos clamar A Deus Comigo agora Vamos falar Com Deus agora Deus quer ouvir A sua voz Deus quer ouvir A nossa voz Falamos com o Senhor Jesus agora Maravilhoso Deus Eterno Pai Nesse momento Deus de oração Eu estou Deus juntamente Com esse irmão Com essa irmã Ó Deus Orando a Ti Meu Pai Hoje Nesse último dia Desta campanha A minha família Não pode fracassar Meu Deus E meu Pai Vem seu Jesus Abençoar a família Desse irmão Vem seu meu Deus Entrar com providência Dentro desse lar Desta casa Repreender meu Deus Estas obras malignas Esse espírito De contenda De briga De desunião Esse espírito Satânico Meu Deus Que está seu Jesus Lutando contra esta família Em nome de Jesus Cristo Cai por terra Toda maldição Agora Toda opressão Agora Cai por terra Em nome do seu Jesus Meu Deus Visita esta pessoa Que está clamando Comigo agora Meu Pai E nessa sua oração Ela está até chorando Diante de Ti Deus O Senhor tem poder De enxugar estas lágrimas Trazendo a solução Da sua causa Trazendo a solução Dos seus problemas Entregando a vitória Meu Pai A esta família Agora Em nome de Jesus Cristo Todo espírito De depressão Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Todo espírito Do suicídio Sai agora Em nome de Jesus Sai desta vida Satanás Sai de dentro Desse lar Você que tem Trabalhado Dentro desse lar Você que tem Colocado contenda De cessão Você que tem Colocado Desentendimento No meio Dessa família O sangue De Jesus Se repreende Agora Sai deste lar Sai desta casa Satanás Sai desta família Demônio Em nome de Jesus Cristo Eu te repreendo Agora Pelo poder Do sangue Do seu Jesus Deus visita esta pessoa Que está orando E chorando Neste momento Comigo Meu pai Te pedindo solução Para a sua causa Te pedindo solução Para o seu problema Senhor Entra com providência Agora Entra com a solução Agora Para que essa pessoa Possa Meu Deus Mandar a sua mensagem Contando a bênção Recebida Através desta oração Em nome de Jesus Toda obra de macumbaria Sai em nome de Jesus Toda obra de bruxaria Sai agora Em nome do seu Jesus Meu Deus E meu pai Trabalha nesse lar Trabalha na vida Desse homem Dessa mulher Joga por terra Toda maldição Agora Toda opressão Toda fúria do inimigo Toda fúria De satanás Todos os males Que foram feitos Para destruir esta vida Cai por terra Em nome de Jesus Cai por terra Em nome de Jesus Eu repreendo Pelo poder Do sangue De Cristo Jesus Sai toda maldição Sai todo espírito Do suicídio Sai todo espírito Da angústia Sai agora Todo espírito Da violência Da criminalidade Sai em nome Do Senhor Jesus Meu Deus Continua meu pai Trabalhando conosco Meu Deus Continua se operando Em nossa vida Meu Deus Continua fazendo maravilha Senhora Abençoa os irmãos Do ministério A oração dos escolhidos Abençoa os irmãos Do pai que tem orado Por mim Os que não estão orando Meu Deus Os que me seguem Senhor Na página da igreja Pentecostal A missão Dos últimos dias Deus visita Cada um agora O que me segue Na minha página Nilson de Carvalho Meu Deus Abençoa todos agora Entregue a bênção Meu Deus Entregue a vitória Jesus No lar Na vida Na família De cada pessoa Senhor Que ora comigo agora Que clama comigo agora Em nome do pai Do filho E do Espírito Santo Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Irmãos Essa foi a oração Que fizemos Da campanha Em favor da família Quero dizer A todos vocês Que tem mandado Seus nomes Tem pedido a oração Aqui Eu tenho colocado Seus nomes No caderno De pedido de oração Esse é O caderno De pedido de oração Eu tenho colocado Seu nome aqui E estou orando Por você As vezes não te apresento Na live Porque o tempo é corrido Mas aqui está Os nomes das pessoas As quais eu estou Apresentando na oração Além desse caderno Eu tenho um outro Caderno ali De oração também Que é um caderno Mais antigo Antes desse Esse caderno É novo E está aí O nome Caderno De pedido de oração Eu tenho orado E apresentado Você aqui Todos Que colocarem Ou todos Que mandarem O seu nome Fazer um pedido Aqui no comentário Abaixo Eu estarei Apresentando aqui Só para vocês verem O Gabriel Justino Para libertação Ou para livramento E para Deus Abrir A mente No estudo E tem mais Lá mais embaixo É Manuel O senhor libertar Dos vícios Flávio Pereira da Silva O senhor libertar Da bebida E assim por diante Então você também Não importa qual é O seu problema Faça o seu pedido De oração aí Eu sempre estou Corrigindo aqui O meu O meu Facebook E estarei orando Pegando o seu nome Você colocar o seu nome Pedido de oração Estarei orando Por você Com todo prazer Amém Em nome do seu Jesus Tá bom Deus abençoe a todos Eu quero Reforçar Para todos Os meus queridos irmãos Atenção Meus queridos irmãos Eu quero reforçar Para todos vocês agora Olha a chamada Para todos vocês agora Meus queridos irmãos É ali no Parco Oeste do Senhor João Braz Hoje logo mais Às 19h Eu Pastor Nilson de Carvalho Estarei ali Na prosseguimento Da campanha O Grande Livramento De Deus E você que está me ouvindo agora É o meu cordial convidado Para comparecer E receber a benção de Deus Para você e para sua família Rua Marajoara Rua Marajoara Quadra 74 Rote 1A Parque Industrial João Braz Próximo ali Da Goiânia Viva E também próximo Do Bairro do Goiás É em frente ali A Madeireira Portanto Você é o meu cordial convidado Para comparecer hoje Hoje ali na IPAD No horário das 19h Eu estarei ali pregando E orando Em favor de todos E dia 12 Dia 12 Do mês que vem Estará presente O nosso irmão Luciano Barbosa Pregando a palavra de Deus E orando Por todos Que comparecerem É a IPAD Trabalhando Anunciando o Evangelho Ganhando almas Para o Reino de Deus Esta é a nossa missão Jesus decide Por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Será salvo Disse Jesus também Mateus 28 e 19 E de ensinar As nações A guardar Tudo que eu vos tenho mandado Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Esta é a missão Da IPAD A igreja Que trabalha Vendo almas Para o Reino de Deus E você está convidado A comparecer Mais uma vez Rua Mara Joara Quarta 74 Lote Uma parque Do céu João Brains Pois muito bem Meus queridos irmãos Chegamos no final Aqui desta campanha Minha família não pode fracassar Hoje foi o sétimo último dia E já dentro da campanha Aproveitei para fazer Uma vinheta de chamada Para a campanha O grande livramento de Deus Ali na igreja IPAD do Parque do Céu João Brains Vou fazer com todos vocês Agora a oração da fé E já estarei Indo embora E logo mais Às 19 horas Estarei no Parque do Céu João Brains Nesse momento Marque Que é o relógio digital Aqui Da 13 horas e 47 minutos 13 e 47 Vamos falar com Deus Maravilhoso Deus Eterno Pai E a oração da fé Eu te agradeço Deus Por este momento Maravilhoso Por esta hora gloriosa Hoje Deus O último dia Desta campanha Minha família Não pode fracassar Entrego meu Deus Esta campanha Em tuas mãos Em chave de ouro Juntamente com esses irmãos Que estiveram Meu Deus Me acompanhando Ó Deus Nossa irmã Vanessa Santa Nossa irmã Ana Hilda Nossa irmã Zenilde O Senhor E todos os demais irmãos Visita cada um deles Agora meu Pai Entra com providência Na vida deles Em nome do Senhor Jesus Meu Deus E meu Pai Abençoa meu Pai Em nome do Senhor Esta é a oração da fé Que o Senhor Venha fazer com que esta campanha Ainda no seu último dia As pessoas que virem depois Meu Pai Possa receber a vitória E o milagre da parte de Deus Em nome do Senhor Jesus Atenção Meus queridos irmãos Deus abençoe A paz do Senhor Jesus Despedido de todos vocês Senhor irmão e Cristo Pastor Nilson de Carvalho Rogando sempre a oração de vocês E o telefone para o contato da IPAD Se acaso você quiser uma visita Ou se quiser nos visitar E não estiver encontrando É 6299867 0156 Repetido novamente para você 6299867 0156 Você liga Esse é o telefone da igreja IPAD Onde nós estaremos pronto para atender você Você que quer um culto no seu lar Ou você que quer a nossa igreja na tua cidade No teu bairro É só entrar em contato por esse telefone Tá bom? Deus abençoe Brasil Paz do Senhor E até sábado que vem No início da grande campanha É de preparação para o arrebatamento Portanto você já está convidado Para sábado no horário das 17 horas Deus abençoe Brasil Gideus 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 Valente soldados Em plena batalha 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 Trazem as almas Trazem as almas Trazem as almas Trazem as almas Aos pés de Jesus Hebreus Sei que este trabalho é um tanto espinhoso Só quem vive o mesmo pode explicar Tem que ser valente e muito corajoso Pra nesta batalha não se reguar Tem que percorrer campos separados Desenvolvimento no meio do mar Tem que ter nas veias o sangue de Cristo Pra poder crescer todos os imprevistos E trazer as armas aos pés do altar Gideos, Gideos Valentes soldados em plena batalha Empunham valor Gideos, Gideos Entre meias lágrimas trazem as almas Aos pés de Jesus Gideos Gideos